E dessa manhã o pastor Moacir fez a convocação geral às 68 congregações do campo e muitos irmãos atenderam o chamado e vieram ajudar nesse trabalho de conclusão do reboco do nosso tempo aqui do Curió. Mas eu queria também deixar esse registro aqui para vocês um pouco do histórico aqui do nosso campo de Mensejana que teve início em 1942 na localidade de Caracanga com o pastor Benjamin Ramos de Oliveira. É dali onde é o nascedor dessa obra. Do nosso campo nós já tivemos quatro campos que saíram daqui, no caso Itaitinga, Eusébio, Mangabeira e hoje o Mensejana já conta com esse bom número de congregados e 6.800 membros. Esse povo aqui estão voluntários, mas todo mundo trabalhando, satisfeito, né? E isso é, assim, importante demais. Maravilha. Ver essa voluntariedade dos irmãos que foram convocados e atenderam ao chamado e estão aqui nos ajudando. A gente tem pressa de concluir essa obra e precisava desse apoio. Maravilha. E a gente se sentiu feliz de receber esse apoio de todos, o dirigente de congregação, de convocar os seus auxiliares. Nós estamos aqui com 49 pedreiros, quase 100 pessoas ajudando e a gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso. Mas o evangelista Daniel me mostrou a relação, ele já estava 130 e alguma coisa, né? Chegou ao 143. 143. O senhor tem ideia de metro de reboco nesse mutirão? O senhor tem ideia de metragem, hein? Rapaz, não dá nem pra gente ter uma ideia de agora, assim, porque são muitos pontos, né? São muitos, tem vários que o patinete. A gente tá rebocando quatro salas lá em cima, tá rebocando aqui embaixo, tá rebocando na lateral do tempo. Então, mas vai ser uma produção bem... Deixe mistenciosa. Maravilha, pastor. Deixar o seu livro aí que o senhor tá trabalhando. É nova, né? Mas é um resultado espetacular. A gente vê aqui o desafio de quanto o serviço a ser feito e o desempenho. Já começamos algumas horas atrás, já estamos aí, né? Com essa quantidade de serviço produzido. E aqui tá completo, né? Aqui tá completo. Temos uma pertina onde atendeu a parte, primeiro lanche, café da manhã. Já estamos preparando um churrasco pra servir daqui a pouco, a partir das 12 horas. E temos aqui uma assistência de pessoas trazendo água pro pessoal pra não subir na casa dos seus lugares. Então, essa é a dinâmica, né? O atendimento. E, irmão, é só maravilha. Maravilha. Um abraço aí pra toda a igreja, aí a Dami Messegando, nosso pendidor, nosso pastor presidente, e os demais que acompanham a nossa diretoria, majoritário, que Deus possa continuar abençoando a presa. Maravilha. Pode. Olha só, olha só, olha só. Esse é o templo. Esse é o templo. Esse é o colhão. Ok? Eu vou já começar a fazer aqui. Qual a congregação do irmão? É, Ramal 1. Ramal, mas você é daqui dentro da congregação? É o irmão Fernando. Isso, o irmão Fernando. Pega aqui a areia no caminho. Pronto, o irmão Fernando tá aqui no mutirão e a gente vai fazer um registro aqui de tudo aquilo que tá acontecendo aqui. Olha aí. É bem. A alegria e a felicidade aí dos irmãos. Glória a Deus. No trabalho. Não, pro reino tá descida. É, isso aí. Muito trabalho. Agora, Cristovão, é o seguinte, ó. Olha! Eita! Aqui é o seguinte, a casinha pequena aqui, eu comecei, eu acho que eu estive no primeiro culto aqui. Aqui era uma casinha pequena. A gente fazia o culto do lado de fora. Isso ainda tá no jornal. No jornal, na época, ainda era o semeador. E o semeador, ele registra em 1996 o primeiro culto aqui. Então, depois eu vou verificar direitinho o data, quem tava presente no culto, quem lê. Eu queria participar desse trabalho que o nosso irmão Cândido faz, uma referência pra nós. E o trabalho realizado aqui, antigamente, nós tinha 19 igrejas. Nós temos 68 igrejas no nosso campo. Tem crescido, tem multiplicado. Isso aqui é importante pra história do Campo Evangelho. E vocês que vão ouvir daqui a 30, 20, 10 anos. Então, o Presidente Cardoso, hoje, que é o dirigente da Salmão. Pronto, peraí que eu vou pegar também suas imagens aqui. Olha, esse aqui é porque é tímido. É uma timidez grande. Ele não tem costume de aparecer nas câmeras. Não sei o que, gente. Mas é um varão, diria vários inquéritos do nosso campo, hoje, está no maior inquérito do campo. É, aí dispensa comentário, né? É mais um dos nossos supervisores aqui do campo. E aí é o seguinte, o senhor vê que o chamado foi atendido e está superando ali as expectativas, né? Essa congregação foi a Cauassu. Eita, meu irmão, maravilha. 22 anos, eu estou começando agora. Olha aí, ó. Ele nem me conhecia. Pois é, essas imagens eu vou colocar lá no YouTube, lá da rádio, lá do museu, viu? Tá certo. Eu vou colocar ali, depois eu vou passar o link pra vocês verem lá. Minha primeira congregaçãozinha foi a Cauassu. Ah, tá certo. Que Cauassu. Eu dediquei, eu me dediquei lá, me dedico também aonde eu fui. Maravilha. Benção de Deus. Não, obrigado, obrigado, obrigado. Ó, então é o seguinte, aqui eu vou fazer, vou fazer aqui a... Vou procurar ver aqui as imagens aqui, ó. O nosso templo, que majestoso vai ficar, que obra grande vai ficar aqui. Esse trabalho do campo de Bensejana, tá simplesmente magnífico, hein? Magnífico. É... Olha, olha, olha só aí... Os registros importantes que a gente tem, hein? Vou se afastar aqui. Pra poder... Muita gente aqui, muitos irmãos, na verdade... É, benção de Deus. Bom, Daniel, peraí, bom, Daniel, ó. É, eu queria que o senhor aproveitasse já e fizesse aí o registro de quantas pessoas já estão arroladas aí, presente. Meu amigo, eu ainda não sei não. Sei não, né? Mas uma média, uma média. Um, dois, três... Rapaz, olha, é um trabalho feito... Feito pra... Nove, já tá dando... Cento e vinte e três pessoas que eu já roli aqui. Ó, já foi feito o registro de cento e vinte e três pessoas. Uma Daniel... Ainda vai chegar em quase cento e cinquenta. Vai chegar em média cento e cinquenta, né? Como é que a gente, numa frase aí, avalia, né, essa disponibilidade dos servos de Deus em fazer esse trabalho, essa obra? Será que é aqueles mesmos fatos que a Bíblia resiste no passado, do povo se engajar na obra? Tá acontecendo nos dias atuais aqui com a gente? Pronto. Eu entendo que isso aqui é um avivamento, né? É um avivamento espiritual refletindo no material, né? Porque tá aqui todo mundo aqui trabalhando, satisfeito, fazendo a obra de Deus. Então, o povo de Messejana tá de parabéns, pastor Moacir, por ter essa iniciativa e fazer essa grande obra. Maravilha, maravilha. Benção de Deus. Tem muita gente que vai ver o vídeo aqui do campo de Messejana e eu queria que só deixasse já um registro aí do nosso seminário. Olha, se existe algo que me deixou muito feliz, foi a iniciativa da igreja se preocupar com o conhecimento dos irmãos e trazer pra nossa instituição o seminário. Dê uma palavrinha aí sobre o seminário, Daniel? Já, assim, isso tá em primeira mão. Ainda não foi nem dada a aula inaugural. Mas ele já nasceu, né? Já nasceu. Já tem nome próprio. Já tem, a instituição já está registrada. Então, é o seguinte, isso é dentro do coração do nosso pastor, que ele agora criou a instituição, né? E nós estamos trabalhando pra formar pessoas do curso de teologia aqui no campo de Messejana já a partir de agosto. E a partir do mês de junho, dia 15, vamos começar as matrículas. E eu creio que será uma bênção pro campo de Messejana. Com certeza, vai ser uma bênção. Tá dando muito trabalho, porque é começando, mas com certeza vai ser configurado um grande trabalho e um avivamento espiritual no campo de Messejana. Maravilha. Bêncio de dar. Glória a Deus! Aleluia! Esses aqui são trabalhadores mesmo, de verdade, hein? E aí, você já cresceu? Você já cresceu, não, né? Qual é a diversão da congregação? Aqui é um congresso no campo de Messejana, mas um congresso no Alto Alegre, pastor... Alto Alegre? Alto Alegre, viu? O pastor... Diga lá. Não lembro dele. Alto Alegre, Alto Alegre. Quem é que tá no Alto Alegre? Jonas, pastor Jonas. Ah, o pastor Jonas. Ele não veio por aqui, não. Não, ele não veio, não. Não veio, não, viu? E vós, missê? Glória a Deus, aleluia! Qual é a congregação também, né? Congregação Água Viva. Água Viva o que é o supervisor? Supervisor Arinaldo Martins, servo do Senhor. Vixe, rapaz, Arinaldo... Esse nome aí é um nome poderoso, viu, meu irmão? Eu falei que eu tava meio cansado, mas aqui, ó... É, né? Tava com o gás todo. A nossa força veio do Senhor. Maravilha. Salmo 121, de onde virar o nosso socorro? O nome do irmão é... Irmão Regis. Irmão Regis. Valeu, Irmão Regis. Alto Alegre. Alto Alegre também? É. Muito bem. Você? Você? Sou presbítero, supervisor da congregação lá no Efraim. Olha aí, rapaz, é Efraim, é Efraim. Santa Maria é Efraim, né? É, é. Congregação Efraim, é uma benção. Quem mais da Efraim tá por aqui? É o auxiliar Edmilson, tá ali, com a Paz na Mora, carregando ali a... Ah, tá certo. Maravilha. Tá gostando do mutirão? É benção de Deus, viu? Benção de Deus, né? É benção de Deus. Maravilha. Benção de Deus. Essa aqui. Ah, você é aqui da pioneira aqui do Curió, né? Desde 98. Desde 98 sou membro aqui no Curió. Olha aí, bacana. Quando eu cheguei aqui, ainda alcancei aquela casinha lá dentro. Tinha nem a congregação. Ah, então você é do meu tempo. Eu assisti, eu estive aqui no primeiro culto. Eu era o pastor Raimundinho. Raimundinho, exatamente. É, meu irmão. Meu nome do irmão? José Nogueira. Irmão José Nogueira aqui da... Do Curió. Curió. Aqui é chamado de... É... Agora tudo é novo, nome novo, né? Ramar 1. Ah, Ramar, Ramar, Ramar. Ramar, né? Antigamente é Curió 1. Curió 1. É. Deixa eu ver aqui se há... O vídeo vai dando pra fazer, mas... Ó. Aqui, 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 aqui a... A congregação... Deixa eu ver aqui. Muito bem, muito bem. Eu tô percebendo que você tava olhando muito pra câmera. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Eu tô percebendo que você tá olhando muito bem. Obrigado.